Fala galerinha, Maurício da Farmácia. Bem, hoje eu estou aqui para falar com você, para ter cuidado em um golpe da Slep Well, o travesseiro que promete curar você de toda dor de cabeça, problema de coluna, estresse, ansiedade, dor no corpo, só falta ressuscitar. Se pegar o travesseiro e encostar no morto ali, no caixão, o morto levanta. Então, hoje eu quero passar isso para vocês, porque eu, Maurício, caí no golpe. Caí no golpe desses canalhas. Tem outro vídeo meu nesse meu canal, se você quer saber, assine meu canal, ative o sininho, vê os vídeos lá antigos, a Marques Slep Well. Hoje, o que eu fiz, o que me levou a fazer esse novo vídeo, para que vocês, meus clientes, meus amigos, não caiam de novo nesse golpe, é porque no Facebook voltaram de novo eles com força total. E o que é mais incrível é que tem tantos relatos ali, tinha o WhatsApp de pessoas, na hora que eu entrei, quem me indicou comprar esse travesseiro foi um amigo meu de trabalho, um colega de trabalho. Queria comprar para ele, porque ele estava sentindo muita dor de coluna, dores no pescoço, pressão alta, não conseguia dormir, estresse, ansiedade, e esse travesseiro prometia fazer o mundo, o melhor travesseiro do mundo. Ele não comprou, porque ele estava sem limite no cartão, e eu comprei. Entrei no site do Slep Well, e eu estava na promoção, dizendo que, olha só, era R$ 890 cada travesseiro, e eu estava tendo uma grande promoção. Eu comprava três travesseiros, acho que ia sair R$ 1.000. Aí eu comprei, estava assim, entrega imediata, entrega imediata, sem que comprar. Tinha limite no cartão, fui e comprei, paguei R$ 1.000, mais ou menos nos três travesseiros, com frete e tudo, tá? O frete era grátis, estava embutindo tudo. Aí falou que a entrega era imediata. Paguei, né? Acho que deu R$ 900 e pouco, quase R$ 1.000. R$ 1.000. Depois que eu paguei, o cartão aprovou, veio lá. Parabéns pela sua compra lá no meu e-mail. Aí é um pessoal internacional, não é daqui, família, não sei de quê. Java 4. E aí falou que a entrega seria de quatro a seis semanas. Então a entrega já não era imediata. Eu tinha que esperar seis semanas. Ok. Achei absurdo, mas fazer o quê? Porque o travesseiro viria dos Estados Unidos. Viria dos Estados Unidos. Lembrando você que depois desse vídeo vai entrar o vídeo da Slapwell que eu botei. Vou juntar com esse para que vocês não caiam. Por favor, divulgue esse vídeo. Não deixe seus parentes, seus colegas, seus amigos comprarem e caírem no golpe. Então eu comprei três. Um foi para mim, um para minha namorada e outro para minha irmã. Ok. Tranquilo. Comercial você vai ver lá, bem bacana, bonito, bem feito. Aí lá tinha vários WhatsApp. Então deu seis semanas, dois meses, três meses, quatro meses e nada do travesseiro chegar. Aí comecei a fazer reclamação. Aí não só eu, como muitas pessoas falaram que comprou, chegou, achou pequeno, era duro, tal, tal. Então eu falei, não, não vou, eu tenho que esperar chegar para ver. Deu seis meses e nada. Entrei em contato com eles. Aí ela manda um WhatsApp para mim. Já começou a não me responder mais no WhatsApp. Aí como eu tinha o site deles, eu comecei a pegar aqueles relatos das pessoas que tinham o WhatsApp, tudo lá, hein, bonitinho. Fui falar com o pessoal lá. Pessoal, vocês comprou dizendo que era bom fazer a milagre acontecer, tal, tal. Ninguém me respondia. Uma me respondeu. Aí eu peguei o outro WhatsApp e falei com ela. Vem cá, você ainda está fazendo a venda dos travesseiros? Ela, sim, estamos. Aí eu falei, filha da mãe. A senhora não era cliente nenhuma, a senhora trabalhava com eles. Ela foi e me bloqueou. Então todos os relatos que tem das Lepwell, é mentira, é enganação. São pessoas que trabalham com eles e falam. Eu posso dizer que eu caí. Vira e mexe, eles me mandam e-mail. Aí entrei em contato com a chefe lá pelo e-mail. Ela falou para eu ter calma, que demora mesmo, porque viria dos Estados Unidos, para eu esperar. Que realmente demorava. Eu falei, não, eu quero cancelar. Porque vocês me deram de quatro a seis semanas. Já vai para seis meses e nada do produto. Não, seu Moro, se ele veio dos Estados Unidos, não sei o que, vai passar pela alfândega e tudo. Só pode cancelar depois que chegar. Quando o senhor receber, o senhor recusa a entrega, a entrega vai voltar para a gente depois de alguns meses para os Estados Unidos. Depois que voltar aqui, a gente faz o cancelamento do cartão. Eu vi que era furada. Então, infelizmente, o produto chegou depois de quase sete meses. Ok? O produto chegou. Olha o travesseiro como é que é, pessoal. Infelizmente, o vídeo começa agora, mas eu tinha que falar. São dois, porque um é da minha namorada e o outro é o da minha irmã que ficou lá. Então, foram três travesseiros por mil reais. Olha o travesseiro. O que me levou a fazer esse vídeo foi porque eu vi de novo eles fazendo, botando relatos sobre isso aqui. Olha isso. Ele veio assim, queimado. Não é... Presta atenção. O vídeo está aí, depois desse meu. Vê se esse travesseiro tem condições de ser aquele. Olha isso. Aí, agora eles botaram, sabe o quê? Travesseiro, 600 reais por 280 mais frete. 50% promoção bombástica. Aí, botar lá. E muita gente, pessoal, vai cair, tá? O travesseiro não presta. É duro. Você não consegue dormir. É pequeno. Parece que é grande, mas ele é pequenininho, tá? Ele é pequeno, ó. É pequenininho. Você não consegue encaixar aqui. Não dá. Duro. Duro. Machuca. Não dá pra dormir com essa porcaria. Olha o outro aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Eu nem vou falar que é da China, japonês, sei lá, de aba 4. Fala que é importado, mas é mentira, pessoal. O travesseiro é esse, ó. Não tem nada a ver com aquele que passa lá, ó. Uma pedra. E pequeno, tá? Porque eu estou com a câmera perto. Ele é minúscula. Na cama, uma coisa minúscula. Duro. Você acorda cheio de dor. Você acorda com mais dor do que quando você foi dormir. Então, Slapwell, cambada de canalha. Hoje eu acabei de ver um vídeo de uma senhora falando bem do travesseiro. Mostrou uma cama simples, falando bem que o travesseiro é ótimo. Tirou todas as ossos dela. Ela dorme agora igual um anjo. Pessoal, não cai. É mentira. Travesseiro Slapwell. Slapwell. Ele agora existe um ponto não. Mas toda vez que você ver o mesmo vídeo que eu vou colocar junto com esse meu, foge e avisa seus familiares. Não comprem. Queimado. Não presta, tá, pessoal? Não presta. Definitivamente não vale nada do travesseiro. Gastei meu dinheiro. Perdi meu dinheiro. Infelizmente. Tá bom? Um abraço. Se você pedir, eu deixo. E a gente vai lá. Viro lindo e quero aqueixo. Muita vida é mais gostosa. Eu amoro. Eu deixo. É tudo. Oi, eu acho que é do meu cacho. É tudo. Oi, eu acho que é do meu cacho. Um oradão por cima. Toda hora não por baixo. E a gente vai lá. Vamos 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 lá.